A partir de agora E aí DJ Blakes, lança as pura porra, só manda ela no original DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Ela gosta de homenagem novinha, tu é safada Ela gosta de homenagem novinha, tu é safada Novinha do Elipa, você vai entrar na vara Novinha do Elipa, você vai entrar na vara Vai entrar, entra, 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 entra na vara Novinha do Elipa, você vai entrar na vara Novinha do Elipa, você vai entrar na vara Escuta em piranha, chegou o seu momento Tu vai ter nesse bundão que eu vou taca Tu vai ter nesse bundão que eu vou taca tudo Aí dentro Eu vou tacar Vou tacar Tudo Dento Escuta aí mulher, se liga aí novinha Tô chamando tu e tua amiga pra nós curtir o Elipa Escuta aí mulher, se liga aí novinha Tô chamando tu e tua amiga pra nós curtir o Elipa Eu vou sarrar você e nela vou tacar pica Eu vou encostar você e nela vou sarrar pica Nós vamos foder a tens, olha só mas que delícia Pode viver com a piranha, vai checar pra uma linguiça Escuta aí piranha, tu vai sentar na minha pica Escuta aí piranha, tu vai sentar na minha pica Hoje do axereca vai sentar na minha pica Hoje do axereca vai sentar na minha pica Pode vir, vem cá mulher, pode vir, vem cá novinha Hoje do axereca vai sentar na minha pica Depois do baile do Elipa Escuta aí novinha, se liga aí novinha Hoje do axereca vai sentar na minha pica DJ K não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Esse é o Coringa dos Fluxo O puro dos Mandelão O puro dos Mandelão O que é 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 que é